Canta a liberdade Canta a liberdade pros irmão que tá na tranca Lacoste no traje sabe que é polo branca Sempre costurado o Glock canta Sou cria de santa, eu não quero a fama Toda essas piranha na minha cama Porra não esplana, porradão no curso Minhas trec é tipo bomba Maconhada brava, corte é do jaca Glock na cintura, deixa a camisa estigada Eles não me davam nada, sobretudo as prata Mundo gerenica, bota agora, aplaude a minha vitória Senão, senão só chora, não entendi Tarde no estúdio, estrampando dobrado Roubei a cena, tomei de assalto A presença do preto é grana, ela sente o faro MDD, MDD, joga no peito esse beat que eu tô preparado Pensa que é fácil ter uma vida cara Tô cantando beat e colhendo dólar Agora essas cachorras, ela me nota Lembro lá do tempo da escola Vou comente abandonar, vou partir pro baile Tô querendo refluar, se tu me ligar mais tarde Pacenta talvez até, se eu tiver com um DJ eu só lamento Toda essas piranha eu tato dentro Toda essas piranha eu tato dentro Toda essa piranha eu tato dentro Toda essa piranha eu tato dentro Toda essa piranha eu tato dentro Vou comente abandonar, vou partir pro baile Tô querendo refluar, se tu me ligar mais tarde Pra acertar talvez até, se eu tiver com um DJ eu tato dentro Eu só lamento, vai segurando Tô querendo refluar, se eu tiver com um DJ eu tato dentro Tô querendo refluar, se eu tiver com um DJ eu tato dentro Tô querendo refluar, se eu tiver com um DJ eu tato dentro Tô querendo refluar, se eu tiver com um DJ eu tato dentro